Então, pessoal, o movimento Iguaçu Vale, ele sonha tornar a região oeste do Paraná e, quem sabe, a tríplice fronteira e um polo de empresas e entidades inovadoras, assim como a gente tem em outros lugares do país e do mundo. Hoje, o Iguaçu Vale, ele tem esse objetivo de fomentar o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo com inovação baseado nesses princípios que foram importados de outros ecossistemas, que é ser liderado por empreendedores com uma visão de longo prazo e ser, inclusive, multidisciplinar. Então, é para todos participarem, não só pessoas de TI. Às vezes, quando a gente fala de inovação, muita gente pensa que é só TI. Na verdade, são todas as áreas. E no contribuir antes de receber. O movimento Iguaçu Vale, hoje, ele é totalmente voluntário, formado por pessoas, empresários, empresas, representantes de entidades que querem, que tenham esse sonho de transformar a região oeste numa região mais inovadora. Nasceu aí da necessidade nossa, a gente percebeu a necessidade de produzir serviços e produtos com maior valor agregado. Então, é amplamente conhecido que a nossa região daqui no Paraná, ela é muito forte na produção de grãos, mas a gente sabe que a produção de grãos é uma commodity e tem pouco valor agregado. Então, o valor agregado de produtos como, por exemplo, o iPhone, que é um produto que não tem na região, esse tipo de valor agregado não temos aqui e, consequentemente, a gente carece, às vezes, de mais oportunidades de negócio e de empregos mais qualificados. Transformando a região, a gente espera que essa realidade mude ou melhore. Hoje, o Iguaçu Vale já funciona rotineiramente em cinco cidades, as principais cidades aqui da região oeste. E tem cada vez mais cidades que têm conseguido fazer o movimento acontecer. Então, o movimento acontece principalmente com encontros semanais. Então, cada cidade dessa tem um encontro semanal e o encontro semanal faz com que a gente sempre conheça um agente que está fazendo inovação, seja na região ou em algum lugar do país ou do mundo. E, além das reuniões de a gente poder se conectar com a inovação que está acontecendo, também possibilita muito o network. Então, esses encontros que tem toda semana, de segunda a sexta, um em cada cidade, acabou parando aí com o coronavírus e aí a gente resolveu hoje voltar os encontros aí, pelo menos uma vez por semana, web. E aí a gente tem os encontros toda vez por semana. Tem os grupos de trabalho também, a gente tenta desenvolver aí a inovação aberta nas empresas, a jornada do empreendedor para que aquele startupeiro, aquele empreendedor que queira fazer inovação, ele consiga desenvolver. Então, por exemplo, hoje a gente já tem um mapa de Cascavel, onde tem várias entidades que dão suporte para o empreendedor que quer fazer uma startup ou está fazendo uma startup para conseguir se desenvolver. Então, basicamente é isso, esse é o Movimento Iguaçu Vale hoje. A gente sempre gosta de fazer essa apresentação no começo, para poder que todos conhecerem um pouco do movimento e fazer uma introdução para todos. Mariano, Humberto, agora a gente quer deixar a palavra com vocês. Se vocês tiverem alguma apresentação inicial, fique à vontade. Eu peço para o pessoal, eu naturalmente cortei o áudio de todo mundo, então, quem... Deixa eu ver aqui, Mariano. Ah, desculpa, Mariano, vamos ver... Ah, beleza. Eles liberam o som, o Humberto está liberado também. Então, o som só está liberado do Humberto e da Mariana, os outros não estão liberados. Daí depois a gente tenta, se tiver alguma pergunta, eu peço para o pessoal que faça pelo chat. Vamos ver até o final da reunião aí, aí se tiver outras, se der, a gente libera alguns áudios aí. Mas, enfim, Mariana, Humberto, fique à vontade, se vocês quiserem começar com a apresentação, é o tempo de vocês. Beleza, obrigada. Obrigada pelo convite, Jadson, todo o pessoal que está aí, o Ronan, todo o pessoal que está aí organizando. Para a gente, é um prazer estar aqui com vocês, trocando ideia. E a gente estava falando, antes de começar, que o lado bom dessa pandemia é que a gente encurtou um pouco as fronteiras aqui. Então, acho que a partir de agora, a gente começa também a se conectar mais com todas as regiões do Paraná. Eu vou fazer... O Humberto, que está aqui comigo, o Humberto, se quiser se apresentar rapidamente. Eu tenho uma apresentação rápida sobre a Honey Island. Eu acho que aqui a nossa ideia é falar um pouquinho do que a gente faz, falar de como a gente está enxergando o cenário de investimentos nesse momento e depois a gente ter mais um bate-papo e uma troca com vocês, tirando as dúvidas que vocês têm. Eu sou sócia da Honey Island, trabalhei por bastante tempo já com empreendedorismo. Morei um tempo em São Francisco, na Califórnia. Depois, quando eu voltei para cá, fiquei cinco anos na Endeavor. E foi lá que eu conheci o sócio do Ibens e já tinha uma relação de algum tempo com eles e vim para cá para tocar uma segunda fase, terceira fase do Honey Island, que está crescendo. Só uma pontuação, assim, que bem legal ver na apresentação de vocês ali do Iguaçu Vale. Vejo muitos elementos daquele livro do Startup Communities, do Brad Feld, que é a bíblia de como formar uma comunidade de startups e de empreendedores forte. E é muito legal ver os empreendedores no centro liderando esse movimento. A gente vê que, às vezes, é um movimento que tenta ser liderado por vários players que não são os empreendedores e tende a não funcionar tão bem. Quando o empreendedor está no centro liderando e daí todos os atores voltados para apoiar esse empreendedor tende a funcionar muito bem. E eu vejo que isso aconteceu em Curitiba de uma forma muito orgânica nos últimos anos e está cada vez se reforçando mais. Hoje tem grandes casos de empreendedores, empresas que cresceram, já começam a investir em outros empreendedores, startups menores, mentorar. Então, é um ciclo muito positivo que funciona bem. Fico feliz que vocês estejam movimentando isso por aí. Vou passar para o Humberto se apresentar. A gente tem essa preocupação mesmo, viu? Apesar do nosso ecossistema aqui ser muito bem representativo, representado de todas as entidades. Então, o nosso movimento nasceu dentro da Associação Comercial de Cascavel, Associação Comercial de Toledo Aderil, a de Foz, então o SEBRAE, as universidades. Mas é verdade, nós clonamos daquele livro mesmo, do Brad Feld. Então, não respondemos de ninguém, não. Então, sempre é um princípio muito forte nosso aqui, deixar os empreendedores no centro, os empreendedores orientarem a demanda. Mas todas as entidades, todos os elementos, componentes do ecossistema têm sido muito participativos, inclusive o braço do governo, né? Nas várias cidades. Eu acho que é um arranjo bem bacana que a gente conseguiu aqui no Oeste. Excelente. Eu vou passar para o Humberto se apresentar e daí já coloco a apresentação da Honey Island aqui e a gente começa o nosso papo. Legal. Obrigado, Mari. Obrigado, Ronan, Rajadson, pelo convite. Eu até achei superinteressante porque eu sou natural de Cascavel. Eu nasci em Cascavel e eu brinco, eu conheço muito pouco da cidade porque eu voltei, meus pais eram de Curitiba, voltaram para Curitiba logo depois que eu nasci. Então, eu tive mais duas, três vezes depois que, efetivamente, depois dos meus dois anos de idade. Mas eu converso com muita gente aqui que é de Cascavel, que até alguns amigos do meu pai, que eram de lá, também estão aqui. Então, foi bastante bacana. Recebi com bastante alegria aí poder falar um pouquinho para vocês. Eu sou engenheiro mecânico de formação. Eu tenho uma carreira um pouquinho diferente. Eu trabalhei logo no começo da minha carreira, trabalhei dez anos no setor florestal, um negócio familiar. Depois, eu fiz uma migração para um negócio completamente diferente. Eu fui trabalhar com recrutamento. Eu estou há dez anos com isso. Eu respondo hoje pela operação aqui no sul de um grupo inglês de recrutamento, o Page Group. Talvez a marca mais conhecida para vocês seja o Michael Page. E eu sempre quis, sempre me interessei muito pelo tema de empreendedorismo e startups, a parte de tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, minha carreira sempre foi evoluindo com projetos interessantes. Então, sempre faz sentido eu largar tudo para começar alguma coisa do zero. A conta de projeto nunca fechava, mas, no outro lado, eu sempre ficava aquele interesse. E aí, estar perto das empresas como investidora e como investidor anjo foi uma das maneiras que eu consegui aliar os dois mundos. Eu faço parte hoje também da Honey Island, investindo através do fundo, que a Mari lidera. Também faço parte da Curitiba Angels. Depois eu conto um pouquinho mais sobre o Curitiba Angels. E eu também já fiz investimento diretamente com o empreendedor. São três experiências diferentes, em momentos diferentes de empresas. E depois também consigo compartilhar um pouquinho o que eu vi, o que eu aprendi com isso. Tanto no olhar para as empresas, para os empreendedores. E o que eu tive de lições aí. Tá bom? Show. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Veja se consegue, se não consegui, depois eu... Ah, Deus compartilhou, Mariana. É uma rápida apresentação aqui, só para... Então, falando um pouco da Honey Island, como surgiu em 2015, os fundadores do eBanks. O eBanks, para quem não conhece, é uma startup de pagamentos que tem seu foco em dar acesso a pagamentos a consumidores da América Latina. Comprarem de mercants que estão fora daqui. Então, em real, nos métodos de pagamento que já estão acostumados, né? Então, boleto, cartão de crédito nacional, transferência. Começou em 2012, super pequenininha, com três sócios. Na verdade, eram quatro sócios no começo. E foi crescendo organicamente. Até em 2018, recebeu o primeiro investimento já, um investimento de 30 milhões de dólares em 2018. E, no ano passado, recebeu mais um investimento que fez com que a startup atingisse ali o status de unicórnio no valor de um bilhão de dólares. Acho que os quatro fundadores do eBanks sempre foram super empreendedores, tomaram risco grande lá no começo para começar o negócio. E ficaram muito próximos do ecossistema. Logo começaram a fazer parte da Endeavor, que foi onde eu conheci eles. Contribuí com outros empreendedores, mentorar. E sempre numa crença de fazer negócios que tem um modelo que para de pé, né? O eBanks lá no início sempre buscou ser uma empresa lucrativa para continuar crescendo. E daí trouxe o investidor quando isso fazia muito sentido do ponto de vista estratégico lá em 2018, né? Em 2015, eles já tinham uma certa liquidez, quando o negócio sempre deu resultado. Então, eles, muito ativos ali no ecossistema, receberam o primeiro empreendedor que era próximo, era amigo e tal, gostaram dos empreendedores. Era um trio de empreendedores da FoneTrack. E falaram, poxa, vamos colocar um dinheiro aqui e participar dessa história de empreendedorismo junto com eles. E foi o primeiro investimento que depois gerou interesse em fazer novos investimentos. Mas era uma coisa, assim, que eles iam fazendo aos poucos, com calma. Em cinco anos, na verdade, em quatro, três, quatro anos, eles fizeram cinco investimentos, que foi a primeira fase do Honey Island. Os quatro fundadores do eBanks ali fazendo investimentos na pessoa física, sempre os quatro em conjunto. Só que, obviamente, o foco deles é o eBanks, né? Eles têm o CEO, o COO, o CFO do eBanks, e o outro sócio que saiu do eBanks no começo, que é o CEO da Tecnofit, que é um outro negócio que eles investiram também. Então, os quatro ali tinham foco em fazer os seus próprios negócios crescer como principal, né? Atividade. E aí, foi que eles me chamaram para a gente montar um segundo veículo de investimento. A gente trazer mais pessoas boas que pudessem alavancar essas startups e ajudar na sua trajetória de crescimento. Isso foi em 2018. Eu saí da Endeavor, vim para a gente construir isso junto. E aí, foi que a gente trouxe outros sócios também e começou a criar essa rede que a gente tem falado, que é o Super Smart Money, que a gente realmente está conseguindo trazer pessoas que agregam para caramba nas startups que a gente investe. E o Humberto é um desses sócios, né? Que a gente trouxe, justamente pensando no olhar que ele tem para pessoas, no networking que ele tem e já a experiência anterior de investimento também. Então, a gente trouxe 23 sócios novos, todos eles com uma característica de poder agregar para essas startups que a gente vai investir. Aí, falando um pouco do ano passado, que foi nosso primeiro ano de operação e investimento mesmo, a gente analisou 253 startups, a gente teve contato com 175, levou 16 para o nosso conselho. A gente formou, dentro desses 23, mais os quatro sócios que já estavam, a gente formou um conselho que aprova os investimentos. Então, a gente cria uma tese de investimento e leva para esse conselho analisar e aprovar ou fazer algumas provocações, que a gente daí volta para o empreendedor, tenta entender mais a fundo e depois volta para o conselho de novo. Então, dessas 16 empresas que a gente levou para o conselho, a gente assinou um term sheet, que é um documento que tem ali os principais termos do investimento. Depois que a gente assina um term sheet, a gente vai para uma etapa de due diligence. Então, a gente assinou nove term sheets e investimos em sete empresas. Já estamos com o contrato fechado aí com seis. E essa é uma que a gente já decidiu investir, já fez a diligência, a gente está na fase de contrato final. Então, a gente vai finalizar esse mês aí com sete investidas nesse veículo, nesse segundo veículo. Eu acho que a grande diferença, assim, dos investimentos que eles faziam antes na pessoa física para o Run Island 2, que é esse primeiro veículo que tem outros sócios, é um olhar de portfólio, a gente tem um mandato muito claro, um tempo determinado para investir esse capital. São dois anos para investir e depois a gente tem seis anos, mais seis anos para acompanhar esses investimentos. E ali nesse, olhando para o Run Island 2, a gente tem uma parte do que a gente captou, que a gente reserva para dobrar a aposta em algumas das empresas que a gente investiu inicialmente. Então, se a empresa precisar ali de um novo investimento, a gente guarda um pouquinho para poder acompanhar outros investidores nesse novo investimento. A maioria das startups que a gente conversa hoje ainda são de Curitiba. Então, se a gente for olhar aqui para uma amostra, acho que 50% das empresas que a gente conversa são de Curitiba, porque a gente está muito atuante aqui. Então, praticamente todo esse startup que nasce em Curitiba e vai captar, passa por nós. Mas a gente também olha para outras cidades, a gente tem conversado com bastante gente de São Paulo, principalmente startups que têm alguma afinidade com os nossos sócios ou que são do setor de serviços financeiros, por ter o e-banks por trás. A gente também não deixa de olhar startups fora, mas a gente tem a preferência para investir ou Paraná, Santa Catarina ou São Paulo, que são lugares que a gente tem bastante conexão. Então, aqui olhando para setores, a gente fala muito com Marketplace, gestão, que é software de gestão, que é uma das grandes áreas que a gente tem bastante conhecimento. Fintech, Retail Tech, PropTech, que são setores que têm surgido muita coisa. A gente faz bastante evento, então participa bastante da comunidade, a gente é super aberto, porque a gente acredita muito nisso também. Acho que lá de trás, filosofia de Endeavor também, de que como ecossistema, se a gente evoluir vai ser bom para todo mundo. Então, a gente tenta compartilhar bastante conhecimento, a gente mantém contato com vários fundos que vão fazer investimentos depois ou até que estão no estágio antes. aceleradoras, que a gente vê que são boas incubadoras de bons negócios, a gente fica mantendo esse contato, tanto para contribuir com elas, quanto para eventualmente conversar com algumas indicações. E aí com os fundos que vêm depois de série A, enfim, que podem vir a investir em estatutos que a gente já investe. A gente lançou um podcast, estamos pensando sempre em conteúdo, a gente tem ali o nosso podcast, já tem 600 plays, a gente sempre tenta trazer conteúdos novos. E além desses sócios investidores, a gente criou uma rede de mentores, que são pessoas que estão no nível tático, nas startups, geralmente, e que têm bastante conhecimento técnico para compartilhar com os nossos empreendedores. Então, a gente percebe que as startups, muitas vezes têm ali desafios de recrutamento, desafios de como estruturar o time de tecnologia, a gente procura ter pessoas que estão nessas posições e em startups maiores, que podem trazer conhecimento para startups que estão em uma etapa anterior. A gente também tem uma série de parcerias aí, que a gente faz para trazer serviços, com desconto e junto com um pacote, geralmente, eles vêm com um pacote de educação para as nossas startups. E esse é o nosso portfólio atual. Então, a gente tem, aí somando, a gente sempre pensa muito no impacto que essas empresas estão gerando, tem 350 funcionários nesse portfólio, 60 milhões de faturamento anual. Então, a gente espera que esse bolo cada vez vá crescendo mais e boa parte dessas startups. Então, a gente já investiu nos últimos 12 meses. E a gente, por mais que tenha começado a se expor mais forte em 2018, quando eu entrei, a gente começou a estruturar a comunicação e começou a se abrir para fora, porque antes disso eles eram bem low profile, assim como investidores, a gente já aparece em vários mapeamentos aqui e de fundos, né? A gente fica bem feliz com isso, que em pouco tempo a gente já conseguiu entrar no radar aí dos mapeamentos e se posicionar super bem. Em termos de apresentação do Honey Island, é isso para vocês entenderem. Então, até aqui nesse mapeamento tem as fases, né? Os anjos ali que vão colocar até 150 mil, mais ou menos. Eu acho que hoje em dia anjos colocam até mais do que isso, mas tem ali a média, né? Do cheque que eles fazem. Depois aceleradoras, a gente está bem aqui nesse meio que é o pré-seed, que a gente chama pré-seed até o seed que vai de 250 mil até 5 milhões. No caso, 5 milhões seria um seed mais próximo de uma série A. Nós investimos até 1 milhão de reais contando com aquele follow-on que eu comentei, que é um possível cheque para a gente aumentar a aposta numa mesma startup. Então, o nosso cheque vai de 300 mil até 1 milhão de reais no total. E a gente tende a ter um olhar um pouco mais conservador no sentido de que a gente investe em empresas que já têm um produto na rua, que já têm alguns clientes iniciais. E acho que isso vem muito do DNA dos fundadores ali que sempre colocaram assim, puxa, você tem que começar com as próprias pernas. mas o primeiro investidor é você mesmo, né? Até você provar ali minimamente o teu negócio e depois, tendo esse MVP rodando já com alguns clientes, você vai encontrar alguém que dobre a aposta e que invista para crescer junto com você. Então, é assim que a gente se posiciona. E aí, rapidamente, antes de passar para o Humberto, falando como é que a gente está enxergando esse momento de coronavírus. Eu acho que a gente tem, não mudou em nada, assim, a estratégia que a gente tinha de investimento. A gente se propõe a fazer 10 investimentos até o final desse, 10 investimentos no total, né? Até o final desse ano. A gente continua buscando esses investimentos, mas todo fundo de investimento, ele tem dois papéis principais. um que é olhar para o portfólio e o outro que é alocar o capital que o pessoal chama de dry powder, que ainda não foi alocado. E, num primeiro momento, quando a crise começou, a gente, obviamente, primeiro olha para o portfólio, entende como é que essas empresas vão ser impactadas pela crise, como é que a gente consegue ajudar elas a se prepararem para esses próximos meses que vão ser meses difíceis. passando isso e tendo maior clareza nesse cenário, a gente continua olhando para a alocação e para oportunidades que vão surgir desse momento também. A gente sabe que é um momento que... é um momento de ajuste do mercado, então, a gente espera ver alguns negócios muito bons com uma valorização um pouco melhor do que tinha antes para quem está entrando como investidor e, ao mesmo tempo, a gente vê que tem uma seleção natural. Então, empreendedores que não necessariamente queriam muito fazer aquele negócio acontecer ou que não tinham a vida empreendedora como prioridade ou que não estavam preparados, eles devem desistir dos seus negócios e fazer outra coisa. E, para a gente, como fundo, a gente vê que vão ficar realmente entre os empreendedores que tinham uma determinação muito alta em fazer aquele negócio acontecer e isso pode ser para a gente bom porque acontece essa seleção natural. A gente está vendo, aqui do meu lado, eu participo de vários grupos com investidores, com fundos, a gente tem um grupo do WhatsApp, ele que tem a maioria dos fundos que estão atuando no Brasil e a gente vê que tem um movimento muito forte de continuar investindo entre os fundos porque é uma cadeia que se alimenta, né? Então, se você não tem, se as startups que foram investidas anteriormente precisam de novas rodadas e não tem ninguém investindo, acaba sendo ruim para todo mundo, para todos os players desse ecossistema. Então, a gente vê que tem esse movimento, vários fundos se posicionando e a gente está fazendo um esforço de colocar na mídia novos investimentos porque a gente percebe que a mídia, ela sempre tem uma tendência de trazer, assim, a versão negativa da coisa, o cenário negativo, investimentos caindo, né? A gente vê que essas notícias têm muito mais apelo do que as notícias boas de que a gente continua, as startups continuam recebendo investimento e tem gente crescendo e tudo mais. Então, tem esse movimento e eu acho que a gente vai começar a ver mais nos próximos meses notícias de novos investimentos. O que, para a gente, sim, impactou é um levantamento de um novo fundo porque a gente finaliza a alocação desse segundo veículo agora e a gente vai levantar um novo fundo para o próximo ano para a gente continuar investindo e talvez investindo até uma escala maior. Isso foi algo que a gente estava na cabeça já no primeiro semestre e a gente deu uma parada para a gente sentir como é que vai ficar em termos de a gente captar um fundo novo para fazer novas alocações. Mas eu estou já bem otimista de que a gente deve retomar esse trabalho provavelmente no próximo mês já porque eu acho que está todo mundo entendendo que investimentos em tecnologia são de longo, médio e longo prazo, investimentos em startups para ser um médio e longo prazo e está muito evidente que a gente vai cada vez mais ir para a digitalização, cada vez mais vai precisar de tecnologia para nos apoiar nesse novo normal que tem sido tanto falado. Então, com isso, a gente vê que continua sendo uma oportunidade, a gente acredita que vai conseguir levantar um novo fundo para frente e continuar essa nossa trajetória que está só começando. em linhas gerais acho que é isso. Eu vou passar ali para o Humberto comentar um pouco também da experiência dele e depois a gente abre aqui para perguntas para fazer um bate-papo com vocês. Legal, obrigado, Mari. Eu vou falar rapidamente sobre Curitiba Angels, eu vou falar sem apresentação. Eu prefiro falar direto assim e até porque até tem um pouco de uma própria característica do Curitiba Angels. Enquanto no Honey Island a gente tem uma gestão estruturada, a Mari fica bastante focada nesse papel, tem um conselho, o Curitiba Angels a gente tem uma presidente, tem uma vice-presidente, tem uma diretoria que trabalha em função disso, mas é um grupo efetivamente de investidores. Então, é um grupo todo de investidores voluntários, então, talvez é um pouco parecido do que eu entendi do Iguaçu Valley, são voluntários que se unem para discutir sobre as oportunidades de investimento, trazer oportunidades de investimentos para esse grupo, trazer, avaliar, e aí, ao mesmo tempo, cada um pode tomar a decisão em qual investimento consegue entrar. Então, enquanto no Honey Island todos nós entramos em todos os investimentos, cada um de acordo e proporcional com a sua cota, mas esses valores já estão captados, no Curitiba Angels você tem esse grupo multidisciplinar, são avaliadas as empresas, são feitos os pitches e depois cada um decide em qual investimento quer entrar. para ter uma ideia, hoje, alguns números do Curitiba Angels, a gente tem mais de 300 empresas analisadas, a gente está com 10 ou 11 investidas, já tivemos 4 exits, já tivemos e aí, quando você olha até a própria valorização do portfólio, hoje, ela está em cerca, em uma média de 16 vezes. Então, são características diferentes, ele começou, acho que, a estrutura da Curitiba Angels começou mais ou menos no mesmo tempo que o primeiro investimento da Honey Island, eu acho que foi quando começou o pessoal da Fone Track. Só que, quando a gente olha a estrutura que o Honey Island tem hoje, foi feito praticamente nos últimos 18 meses, quase o mesmo número de análise e o mesmo número de investimentos que, como Curitiba Angels, foram feitos nos últimos 5 anos. Então, tem uma estrutura diferente. O que é legal disso? Essa rede, ela efetivamente também é uma rede de smart money, assim como a gente tem uma rede de smart money no Ranear, a gente tem uma rede de smart, é feita uma conversa, é entrada, as pessoas têm que ter um para participar. é claro que com 80 pessoas hoje que fazem parte da rede do Curitiba Angels, a gente vai ter gente que se dedica mais, gente que se dedica menos, gente que valia mais, mas estão todos disponíveis para mentorar, para suportar, para dar suporte, papel, aonde a gente entra no Curitiba Angels. A gente entra muito na ideia, para ajudar a encontrar a tese. Enquanto, como anjo, esse talvez é um dos grandes papéis, efetivamente, porque o empreendedor quando chega, ele está às vezes muito claramente, o empreendedor é muito bom, mas a tese ainda não é aquela, a gente ajuda a migrar, a fazer uma mentoria. E no Ranear, a gente ajuda muito a tracionar a tese. Então, elas vão se complementando uma a outra, e é por isso que a importância da integração dos ecossistemas e dessas, muito do que a Mari comentou, dessa proximidade entre as empresas. E eu fiz também, então, eu fiz diferentes, como o Rane Island, como o Curitiba Angels, e também investindo diretamente em empresa, conheci o empreendedor, achei que era uma excelente ideia, até nesse caso tinha muito menos tecnologia envolvida, mas ainda assim, e fiz o investimento diretamente com o empreendedor e com outras duas pessoas que ele conhecia e eu vim conhecer depois. Foi super legal do ponto de aprendizado, mas do ponto de vista de negócio foi muito ruim. Foi primeiro, por enquanto, foi o único investimento que a gente efetivamente zerou, foi feito write-off, não está mais no portfólio, porque não deu certo. E quando eu olho para trás, isso depois é um ponto que eu vou discutir com vocês aí dos aprendizados, mas a grande ponto é que eu estava analisando muito o negócio da minha perspectiva. Hoje, quando no Rane Island a gente está falando entre o Conselho, mais Mário, a gente tem certamente aí sete, oito pessoas colocando pontos de vista diferentes no negócio, no Curitiba Angels com uma capacidade de identificação menor por causa do voluntariado, mas aí você tem ainda cada para cada investimento dez, doze, quinze, vinte pessoas analisando o investimento e colocando os seus pontos, ali a gente estava em duas, três pessoas de fora, fora o empreendedor. E trabalhar com rede é algo que se mostrou muito valioso para mim, porque eu tenho viés, todos nós temos viés no negócio, a gente, muitas vezes o negócio parece interessante para a gente porque ele supriu uma demanda nossa, um desejo nosso, alguma coisa, o quanto isso é válido para todo o restante. Então, olhar desses três tipos de investimento, ter uma rede, ter um ecossistema junto ajuda demais. Tem bastante coisa daí para compartilhar sobre o que a gente viu, sobre como as startups podem fazer para fazer essa atração dos investidores, o que tem de lições aprendidas, mas aí eu quero ver com vocês, se a gente segue falando, vocês entram com as perguntas, o que fica melhor. Olha, eu acho que vocês podem seguir, talvez se precisar do norte, nessa linha aí da temática do encontro, que é como as startups podem atrair investidores, então vocês como investidores aí, como que as startups podem chamar a atenção de vocês, ou se tornarem mais atrativas, mais confiáveis para receber o investimento? Eu acho que posso começar falando um pouco da nossa, o que nos chama normalmente a atenção aqui. A gente, primeiro, eu acho que o empreendedor tem que, a primeira decisão, assim, é se ele quer fazer um negócio de autocrescimento que não é para todo mundo, assim, hoje em dia, eu acho que virou muito, tem uma certa moda de captar investimento e tal, mas não é algo que todo mundo deveria buscar, porque é uma jornada de muito esforço e de comprometimento com alguém, com um sócio capitalista, né, então, se for para captar investimento, é para fazer um negócio grande, não é para ficar onde está, né, se for para manter um negócio, assim, pequeno, mas que dê resultado, você tem, daí, outras modalidades, ou, enfim, pode ainda trazer um sócio investidor, mas isso tem que estar muito alinhado com esse sócio. Quando você tem um tipo de investimento que o investidor vai entrar com uma parcela minoritária da sua empresa, mas com a expectativa de transformar um em dez, você está se comprometendo a ficar ali naquela jornada por um bom tempo, fazendo esse negócio crescer e dedicando, se dedicando 24 por 7, né, então, acho que essa é a primeira decisão, não é para todo mundo e o empreendedor tem que entender se é um caminho que ele quer tomar. Decidindo que, né, vai buscar investimento, aí, eu acho que tem que ter muita lição de casa, assim, de entender, tem muito, hoje em dia tem muito conteúdo online, tem muita gente que pode ajudar, qual é o tipo de investidor que você vai buscar? Eu, puxa, estou numa fase de encontrar minha tese, já tenho aqui um problema que eu identifiquei, tem algumas pessoas que são cofundadores que estão também nessa, acreditando nesse, no potencial dessa solução, vou buscar um investidor anjo, né, o investidor anjo ou algum fundo tem alguns fundos até que investem nessa fase mais de encontrar a tese que não é o nosso caso. Então, entender qual que é o fundo que tem fit com o teu momento. Por que que eu falo isso? Porque não adianta você chegar para Honey Island com uma ideia no papel e falar, olha, tem essa ideia e invista em mim. Não, a gente não investe em ideia e você vai só perder seu tempo, eu vou perder meu tempo também analisando. Eventualmente, a gente até conversa com empreendedores que estão na fase da ideia e tudo mais para conhecer, às vezes a gente gosta de conhecer o empreendedor e acompanhar um pouco a trajetória dele, mas ele não pode ficar com a expectativa de que a gente vai investir naquele momento porque não é a fase que a gente investe. Então, isso é importante. Para chamar a atenção de um fundo, você tem que estar no estágio que ele investe, pelo menos se você quer ter um investimento mais no curto prazo. Um time de fundadores complementar, acho que isso cada vez é mais importante, a gente já ignorou isso em alguns investimentos que a gente fez, pensando que não, tem um sócio que não está tão engajado, mas aquele outro sócio vai fazer acontecer e a gente vê que dá problema lá na frente. é muito importante que você tenha um time com outras pessoas que também estão engajadas em realizar esse sonho junto com vocês e aí ter essa questão do complementar do cara de business, de vendas e o cara, no nosso caso, a gente investe em tecnologia, então, cara tecnologia, mas se você for pensar em outros tipos de negócios, normalmente é o cara do produto, independente se for tecnologia ou não, e alguém que tem essa visão de vendas e negócios. E no nosso caso, a gente quer sempre ver uma prova de conceito, então, tem um MVP rodando, tem clientes iniciais, a gente vai checar, a gente vai pedir uma lista de clientes e vai ligar para eles e vai entender como é que é o caso de uso, o que eles acham que está bom no produto, o que eles acham que poderia melhorar, há quanto tempo eles estão com você, a gente faz essa análise bem a fundo para entender também aonde a gente precisa investir como próximos passos de melhoria também. A gente olha muito para os financeiros, a gente olha para projeções, tenta aprofundar bastante nesse lado de plano, de negócio, apesar de a gente não olhar muito tempo para frente, a gente sabe que também na vida de uma startup não adianta você planejar cinco anos, mas pelo menos a gente tem que ter clareza do que você vai fazer com aquele investimento que a gente está colocando. E eu acho que para você começar, não tenho ainda uma rede de investidores próxima, como é que eu posso começar a entrar em contato? Hoje em dia tem muitas formas, você pode online, todos os fundos de investimento tem ali uma página com alguma informação, LinkedIn, a melhor forma de entrar em contato é através de alguém que você conhece e conhece alguém do fundo. Então, se você entrar lá no LinkedIn, tentar descobrir quem são os sócios daquele fundo, entra no LinkedIn do cara e vê quem você tem conexão em comum que poderia te apresentar. É sempre bom vir através de uma apresentação. todas as empresas que chegam através de um sócio nosso, através do Humberto ou de qualquer outro sócio, a gente sempre vai olhar porque sabe que tem alguma referência. E além disso, se mesmo assim não tem nenhuma referência, tenta ir direto, tenta mandar uma mensagem lá no LinkedIn para pelo menos ficar, ou não você já tem, pelo menos tentar um contato. E os eventos que agora nesse momento não estão acontecendo, então se não tem mais essa peça, nesse momento essa possibilidade de conhecer o pessoal em eventos, mas normalmente também tem muitos eventos que o pessoal de investimentos está envolvido, tem pitches, enfim, e dá para tentar aproveitar esses momentos para fazer o primeiro relacionamento e depois entrar em contato trocando uma ideia do negócio. Um último ponto sobre isso é que a gente sempre gosta que o empreendedor venha bastante aberto a ouvir, assim, a gente não tem todas as respostas também, talvez um direcionamento que a gente acredita não sempre é o correto, mas o empreendedor está aberto a trocar essa ideia para a gente é bem importante, então está aberto a feedback, a gente fazer um desafio assim, olha, é interessante o que você está construindo, mas se você tentasse dessa forma o empreendedor vai, tenta, volta, traz um retorno, assim, né, quando a gente vê que ainda não está na fase de investir esse retorno, ele é muito importante porque daí a gente percebe que o empreendedor está aberto a se adaptar, que é uma das coisas mais importantes no começo de uma empresa. Por linhas gerais acho que são algumas dicas para você conhecer, entrar em contato e acho que é isso, tem que se preparar, tem que buscar informação porque uma das coisas que mais, acho que o que não deve ser feito, entrar, sair mandando mensagem, e-mail para todos os investidores, mandando mensagem padrão, isso é muito negativo, assim, você fala, poxa, esse cara que está vindo falar comigo nem tentou entender, né, assim, o minimamento que a gente faz, então, eu acho que esse cuidado, assim, de entender o que cada fundo, cada investidor faz e ser mais assertivo na comunicação é bem importante. Legal, Mari. Maravilha, Mariana. Tem, alguém quer falar aí? Não, Berlio, pode continuar, eu já ia passar a bola para você já. Tá bom, ótimo. É legal porque a gente escuta, escuta a Mari, a Mari está no dia a dia de startups e vive literalmente vivendo o dia a dia de startups há sete, oito anos, né, então, a minha rotina, essa questão de startup para mim é quase um hobby, um negócio que eu gosto, a questão é um investimento, mas o meu dia a dia é outro, né, e às vezes muito das coisas que, da maneira como eu analiso as startups, onde eu entro com os investimentos, está muito ligado até a própria minha atividade principal, trabalho com recrutamento, é olhar para as pessoas, e olhar para o time, olhar para a estrutura e juntando essa, né, a minha experiência profissional e com as experiências de investimento que eu tive, assim, eu tenho duas grandes lições que eu tive, a primeira, a importância do comprometimento total da equipe, ou seja, a Mari falou sobre isso, sobre os empreendedores, eles têm que estar focados no negócio, eles têm que querer crescer, eles têm que estar disponíveis 24 por 7 para fazer isso, é o principal negócio deles, né, então, aquele empreendedor que está fazendo alguma coisa e depois tocando outra para não dar, assim, hoje para mim eu não entraria, né, literalmente eu gostaria de ver alguém que está dedicado, porque eu fiz, eu estive em investimentos que não deram certo, as pessoas com quem eu conversei que estavam nesse modelo também não deram certo, né, tem um outro ponto que eu aprendi muito, assim, foi doído porque envolveu o dinheiro, né, e aprender, mas a execução ela é muito mais importante do que a ideia, né, a ideia é fundamental, eu acho que o produto, a ideia, a dor que você está fazendo, tem que ser, mas a maneira como é executada isso, ela é fundamental, quando a gente olha, é muito pouco provável hoje que novos investimentos estão trazendo alguma coisa 100% inovadora que ninguém no mundo tinha pensado, o que faz esses investimentos crescerem, esses empreendimentos crescerem, eles estão muito ligados à maneira como eles entraram, desde talvez de encontrar o fundo certo, o investidor certo em cada uma das etapas, a maneira como é colocado no mercado, a maneira como o empreendedor se adapta, tem, a gente fala, quando está fazendo análise de investimentos em startups, fala-se muito em três T's e a gente está colocando um quarto T, então a gente fala em time, a gente fala em tecnologia, a gente fala em tração e fala em termos, time, eu falei bastante agora, tecnologia muito ligada ao que é desenvolvida dentro de casa, o que é adquirida e é preciso ter um foco muito grande sobre o que eu consigo desenvolver e é fundamental que eu desenvolva para ser o dono, ser o proprietário disso e o que que dessa tecnologia commodity, eu consigo ir ao mercado, comprar e sempre vai ter alguém fazendo melhor do que eu poderia fazer inteiramente dentro de casa e não vai ser um diferencial para eu tentar desenvolver. Qual é a tração, ou seja, quando a gente está falando como é que eu estou muito claro da minha estratégia, como eu estou executando e tem se colocado muito quais são os termos do negócio. O investimento anjo, a Mari falou também, em algum momento virou um pouco moda, virou um modo a empreender, virou um modo a fazer investimento anjo, mas por um outro lado, a gente viu nos últimos anos ter mais dinheiro disponível, os valuations subiram, ficou caro, então às vezes o próprio negócio que poderia ter sido bom nos termos de dois anos atrás, hoje não é, porque você não consegue ver esse negócio crescendo mais dez vezes, quinze vezes, porque é isso que o investidor espera, ele está colocando efetivamente um capital, ele vai ser minoritário, ele vai ter uma atuação talvez muito pequena, ele tem um poder de influência pequeno, ele vai poder mentorar, vai poder ajudar, normalmente está disponível, mas o investidor, o empreendedor, ele tem que estar muito aberto a ser mentorado, a escutar, a se adaptar, e ele tem a chance de retorno muito pequena, então ele efetivamente, ele espera que de dez, quinze, vinte investimentos que ele faça, pelo menos dois, três, eles consigam passar a barreira das dez vezes, que vão pagar todo o bolo, e ainda sobrar um pouco de dinheiro, porque senão a gente iria para o CDI, tudo bem que três por cento está um pouquinho mais difícil, mas é um pouco disso, então os termos não podem ser nem leoninos para o investidor, nem leoninos para o empreendedor, acho que tem que ser termos justos e alinhados ao padrão de mercado, então se a gente faz essa volta, ou seja, time, tração, tecnologia e dentro desses pontos que eu coloquei de lição, efetivamente quando eu estiver olhando para um investimento, o meu papel e cada um vai ter a sua tese, cada um tem o seu modelo de investimento, mas uma das coisas que para mim é muito importante é efetivamente quem são as pessoas, quais são as motivações, por que eles estão fazendo isso, eu vejo na minha atividade como headhunter, na minha atividade como investidor, que o conhecimento, o lado técnico ele é importante, eu não quero, por exemplo, se uma empresa está se propondo a trabalhar com meios de pagamento, é importante que algumas das pessoas do time entendam o sistema de pagamentos, eles saibam o que é isso, a gente avaliou empresas que eram ligadas a efetivamente recrutamento, é importante que as pessoas entendam sobre o que é recrutamento, qual a demanda da empresa como não está, mas uma das coisas que é muito importante ter ciência é que o conhecimento técnico ele é passageiro, ele é volátil, ele é efêmero, a gente aprende e tem muita coisa nova sendo gerada em cada um dos momentos, eu gosto muito de olhar o conhecimento técnico existe, ok, mas quais são as características comportamentais dessas pessoas, dos empreendedores, o que ele já fez que deu certo, mas o que ele já fez que ele deu errado e o que ele aprendeu a partir do que deu errado, fala-se muito de investir no empreendedor que já quebrou duas ou três vezes, porque ele já quebrou, então ele já sabe aonde vai dar problema, porque o que não quebrou ainda ele vai aprender provavelmente aonde vai dar problema, então a gente tem que olhar qual a resiliência, qual a abertura para ser mentorado, para escutar o feedback dos investidores, qual a capacidade de trabalhar com a mão na massa, efetivamente, às vezes tem, a gente vê muita gente saindo do mundo executivo, indo empreender, às vezes já tem uma posição de gestão e está muito focado em liderar times, liderar numa startup é fazer junto, é literalmente, se a gente olha a própria cultura informal de estar todo mundo de jeans, bermuda, camiseta, é por isso, a chata hierarquia e está todo mundo igual, todo mundo precisa fazer, todo mundo tem que estar muito desenvolvido, então o primeiro ponto onde eu olharia é o time de empreendedores tem que estar muito, muito bem azeitado, muito bem próximo e saber o que está fazendo, tem que olhar também, aonde eu olho como segundo ponto, eu gosto muito de olhar, é qual é a dor que essa empresa procura solucionar, o que ela efetivamente precisa fazer, tem que ser relevante, porque se a gente for olhar três meses atrás, muitas startups que estavam criando alguma coisa que poderia parecer super relevante, elas perdem importância total agora, então no core, lá na ponta, eu efetivamente estou solucionando algo importante e ao mesmo tempo startups que lá atrás estavam criando, desenvolvendo soluções, nesse momento elas se tornaram super importantes, então a gente vinha escutando de algumas muito ligadas à telemedicina, a telemedicina ela estava ali engatinhando, como vai, hoje é super importante, quem estava trabalhando em cima disso, aproveitou efetivamente, mas a gente começou a ver aqui, e é importante a gente ter essa flexibilidade, eu realmente acredito que o modelo de home office, de ações à distância, ele vai ficar muito mais consolidado a partir desse nosso novo normal, a gente vai se questionar muito mais o quanto faz sentido eu sair de casa me dedicar aí duas horas de deslocamento para fazer alguma atividade, não precisa, talvez por uma consulta com o médico eu possa fazer porque é bom para o médico, é bom para o paciente, se não fica lá preso no consultório ou no carro por um tempão, então a dor ela tem que ser e tem que estar fazendo, a dor ela tem que existir, a dor da solução e ela tem que ser bastante relevante, tem um outro ponto que eu gosto e eu conversei com muitos empreendedores em que o time era muito bom, o produto era muito bom, eu acreditava muito no produto mas o modelo como eles estavam estruturando o negócio eu não conseguia acreditar então a gente ouviu muito a Softbank projetou muito modelo de crescimento total com o foco é crescer e não olhar para resultado então o Uber teve um pouco disso o WeWork muito forte quem acompanhou startups como a Oio startup indiana também teve muito forte mas eu preciso olhar para um negócio que ou ele dê resultado ou ele esteja estruturado para dar resultado o mais rápido possível eu adoro o exemplo do E-Banks onde eles foram captar seis anos depois foram fazer efetivamente captação de investimentos externos eles conseguiram crescer organicamente porque eles sempre tiveram um olhar muito forte para manter a empresa em chuta eu tenho que pagar minhas contas se eu abro uma padaria eu tenho que pagar minhas contas porque uma startup eu não tenho que pagar minhas contas porque eu tenho que não, ela tem que parar de pé o modelo de negócio se eu for olhar de uma maneira super simplista é eu tenho que ter um produto bom eu tenho que ter entregar com qualidade e eu tenho que ter resultado ou pelo menos uma visibilidade de resultado eu pulei de investimentos onde eu achava o empreendedor bom a tese de investimento a tese de produto muito boa mas isso em 2019 ele estava olhando para atingir o break-even em 2021, 2022 se nada mudasse cara, mudou a gente passou por um momento agora mudou ele não tinha previsão de dois anos dois anos e meio não conseguia chegar em break-even ele não vai chegar na minha visão então, esse é um ponto pessoal meu mas o que eu acho importante eu converso com muitos empreendedores que vem com muitos investidores que vem olhando dando cada vez mais importância para isso então, crescer é muito importante mas isso não pode crescer a qualquer custo onde você vai perder o controle e também o negócio tem que se mostrar como a Mari falou ele tem que ter um potencial de crescimento acelerado ele tem que ser de alto crescimento investir atuar nisso para mim é gostoso é prazeroso eu aprendo muito foi efetivamente como eu comentei a maneira de estar perto do ecossistema de inovação de aprendizado e efetivamente com cada startup que eu converso é um aprendizado novo aparece um monte de coisas novas mas ele tem que dar retorno então, uma das coisas que o investidor também precisa olhar é eu consigo fazer 6, 8, 10, 12 vezes um investimento em qual o prazo o investidor efetivamente está preparado nisso é um ecossistema onde todo mundo vai buscar compartilhar conhecimento mas a gente vai buscar também ter retorno financeiro porque senão não vale a pena isso é um pouquinho do que eu queria falar Humberto e Mari maravilha nossa fantásticas as colocações de vocês até enquanto a gente ouve a gente fala nossa que pena que o tempo é curto porque já se passou já se passou praticamente uma hora e nem viu até peço desculpa aqui que eu ativei meu som para falar bem na hora que a Siri falou ali não foi de propósito não vai achar estava fechando estava doando finalmente quase cronometrado tem uma pergunta ali no chat eu acho que eu vou abrir aqui Leandro o teu áudio para você falar e até para a gente entender melhor está aberto o teu áudio Leandro se quiser fazer a pergunta beleza Renan obrigado então a pergunta foi assim como atrair investimento é um negócio que os empreendedores não tem domínio de tecnologia na parte de TI desenvolvimento é muito direcionado ao que nós fazemos aqui nossa equipe é composta por engenheiro civil dois engenheiros civis mais um rapaz que é do a parte de pintura e outras coisas nesse sentido e a gente não tem conhecimento de tecnologia é um conhecimento mínimo só e a gente está agora com um pacote para comprar uma plataforma e algumas coisas nesse sentido a gente quer comprar tecnologia e como que vocês veem isso quando a equipe não tem e o nosso domínio é muito mais teca muito mais voltada para entrega para melhor entrega para o cliente que satisfaça as necessidades dele e nós não temos nos preocupado muito lógico que a gente tem essa preocupação porque a tecnologia vai fazer a gente escalar então é claro isso o único modelo que a gente vê o único formato para poder escalar mas a gente nossa preocupação maior nosso foco é lá no cliente é lá como que é entregue isso e como que vocês veem isso eu acho que é importante você ter a clareza se a tecnologia no teu negócio é core ou não é core eu acho que qualquer negócio hoje vai ter tecnologia independente se ela é core ou não a gente vai usar programas vai usar software para nos ajudar a melhorar o processo a ganhar eficiência mas tem negócios que a tecnologia não é core vou citar aqui um negócio que tem um colega nosso no Curitiba Angels tem uma família que tem investimento lá que é uma sorveteria a Fredo tem uma uma sorveteria tem uma rede de várias lojas e receber o investimento então não necessariamente no caso deles a tecnologia não é core eles vão usar para tentar melhorar ao máximo e agora até nesse momento usar a tecnologia para estar mais acessível no delivery esse tipo de coisa a tecnologia no contato com o cliente eu acho que no caso de vocês também é entender isso para o nosso negócio é core ou não é core se for core tem que ter tem que internalizar em algum momento né e aí a gente vê tem várias empresas que vão fazer isso não no momento zero porque às vezes é muito custoso mas na medida que você vai tendo possibilidade de internalizar se isso é muito importante para o crescimento do teu negócio a gente vai olhar assim para entender se tem alguém e no começo tem muitos casos até o próprio e-banks foi assim a história do e-banks foi o Alfonso e o Wagner começaram a fazer o negócio e contrataram a Polvo que era uma agência de desenvolvimento e o João que é o CEO do e-banks hoje era sócio da Polvo então eles contrataram no começo a Polvo fornecia eles fizeram e falaram vamos fazer um negócio junto aqui e aí depois eles foram vendo a necessidade de o João estar full time na operação do e-banks e fizeram essa mudança e a gente vê isso é muito comum tem vários empreendedores que começam porque às vezes não tem a parte de tecnologia interna ali começa com o cara de negócios o cara que entende do modelo e traz uma software house mas depois em algum momento internaliza isso para que quem está pensando em produto e tecnologia esteja vivendo 100% do dia a dia do negócio das necessidades do negócio eu acho que se para o teu negócio a tecnologia não é core mas é algo que te ajuda a fazer o negócio escalar você não precisa necessariamente ter um time interno ali mas também você vai acessar um tipo de investidor diferente talvez para ter um modelo de negócio que é um modelo de negócio que não envolve tanta tecnologia talvez envolve mais execução é um tipo de ativo diferente e é um perfil de investidor diferente também que aí tem investidores que vão investir em negócios que são negócios que são mais tradicionais mas que tem possibilidade de ganhar escala e dar resultado eu acho que depende bastante do teu contexto aí e aí se for um não-core você vai buscar perfis de investidores diferentes eu estou muito alinhado com a Mari Leandro acho que você vai ter que olhar muito quanto isso está no núcleo do teu negócio se ele estiver no núcleo talvez em algum momento você vai ter que trazer um sócio e eu gosto muito de se a tecnologia é core você precisa ter um sócio você precisa ter alguém completamente comprometido porque como você disse talvez até os sócios atuais não vão ter a mesma visão de tecnologia mas por outro lado talvez a tecnologia vai ser uma das maneiras mas não é o teu core negócio o core do teu negócio é alguma outra coisa e para você tudo bem usar tecnologia que seja commodity você saiba que todos os teus concorrentes podem utilizar então você tem que pesar muito o que vai ser feito o quanto eu vou desenvolver dentro de casa o quanto eu vou comprar de mercado e aí com isso olhar para o crescimento mas se for efetivamente uma startup de tecnologia o que você quer fazer eu quero fazer uma startup que é baseada da completão de base da tecnologia eu acho que vale a pena olhar com um pouco mais de cuidado para esse lado é a gente enquanto estava definindo tese e ainda estamos nesse processo a gente tinha essa dificuldade de enxergar essa necessidade de como fazer isso e agora a gente já visualiza diferente como modelo plataforma e porque como a gente entrega serviço a gente precisa preparar quem faz esse serviço e com a plataforma de marketplace de contratação e com a plataforma de treinamento que a gente está buscando a gente já consegue entender que padronizando tudo isso a gente consegue dar volume e fazer com que o meio que vai prestar o serviço consiga entregar então eu acredito que não vai dar mais para ficar sem o cara de tecnologia agora a gente vai comprar isso mas é muito isso que vocês falaram mesmo não dá para ver mais sem obrigado pela orientação que é isso agora que eu esqueci de falar então legal acho que já é nove, dez quase infelizmente o tempo passa rápido quando o assunto está muito bom a colocação que vocês passaram para nós fantástico agradeço muito a disponibilidade da Mari do Humberto e eu vou como já pelo passar do tempo eu vou interromper a gravação aqui conforme a gente está testando a gente vai deixar a sala aberta vai abrir o áudio de todo mundo se o pessoal quiser conversar trocar mais ideias convido a Mari Humberto se não tiverem outro compromisso também quiserem continuar aí na sala pode continuar acho que a ideia é deixar aberta até umas nove e meia mas a gente dá como encerrado aqui o nosso encontro até para quem tem compromisso vocês mesmo possam aí possam tocar a vida também para frente eu agradeço eu agradeço muito a disponibilidade de vocês obrigada a gente agradece também o convite de vocês fica também depois a gente passa os contatos ali para vocês mas a gente fica bem aberto quem tiver dúvidas depois quiser mandar mensagem a gente está por aqui também lá na a gente tem o site da Honey Island pode ser hi.capital ou honeyisland.capital e lá a gente também tem todas as nossas informações quem tiver quiser mandar o pitch para a gente também fica a vontade para mandar por lá eu tenho um compromisso agora na sequência então vou ter que sair também mas queria agradecer a todos vocês deixar essa porta aberta para a gente continuar conversando fique à vontade Mari muito obrigado Ronan Jadson também queria agradecer bom falar com vocês fico aberto fico à disposição por aqui também Mari quando você mandar contato para eles por favor manda os meus também então estou ficando à disposição se alguém precisar de alguma coisa escreve manda mensagem LinkedIn sinal de fumaça de alguma maneira chega a gente vai conversando eu também saio tenho uma reunião começaria às nove avisei o pessoal que eu vou atrasar aqui mais um minutinho vou entrar agora vou entrar em reunião já e parabéns pelo movimento que vocês estão fazendo pela construção desse ecossistema super importante tá bom valeu pessoal